Fala torcida tricolor, eu me chamo Thiago e eu trago a decisão em primeira mão de Lucas Moura. Mas antes, já se inscreve, deixa seu like no vídeo e vamos São Paulo. O São Paulo ofereceu para o Lucas Moura um contrato de 3 anos de duração com salário de 1 milhão e meio de reais por mês e mais bônus por títulos. O empresário de Lucas Moura quer levar ele de volta para a Europa ou então para a Arábia Saudita. Mas Denilson Show, que é muito amigo de Lucas Moura e de sua família, cravou. Lucas vai renovar o seu contrato com São Paulo. Ele vai ficar aqui no Brasil, vai jogar realmente no São Paulo por mais 3 temporadas. Quero saber de você, torcedor, se você concorda com o São Paulo renovar com o Lucas por mais 3 anos. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Para mim, Lucas joga muita bola, vai ser o craque do São Paulo no ano que vem. E com ele temos chance sim de ser campeão da Libertadores. Rapaziada, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e vamos São Paulo.